Transformar helicópteros aposentados em algo como barraca de acantamento. Bem luxuosa, por sinal. Vamos dar uma olhada. Batizado de Helicopter Glamping, um novo projeto de uma empresa norte-americana quer transformar helicópteros que já estão fora de funcionamento em lugares bem confortáveis para passar um tempo. Como se fossem luxuosas misturas entre barracas de acampamento e suítes de hotel. Tudo tem inspiração sustentável, com a reutilização das aeronaves aposentadas e toques de hotelaria ao natural. Um helicóptero poderia ser instalado sozinho em pontos específicos, ou várias unidades do veículo poderiam ser instaladas próximas para gerar uma só estrutura bem maior, segundo os idealizadores. Renderizações do projeto mostram decorações luxuosas e temáticas, próximas a piscinas, decks e lounges ao ar livre. Há criações usando a maior parte do helicóptero reciclado, incluindo as grandes hélices, para que a instalação ainda se pareça com uma aeronave. O projeto está previsto para estrear no início do ano que vem no Parque Nacional de Joshua Tree, na Califórnia. Por hora, há apenas um site complementar com um formulário para os interessados poderem fazer reservas, mas sem muitos detalhes sobre valores, por exemplo. E uma inovadora bateria foi apresentada pela chinesa Ketel, uma das principais fabricantes de baterias do mundo, prometendo resolver limitações de carga e alcance dos veículos elétricos. Vamos conhecer. A Ketel, gigante chinesa de baterias e importante fornecedora da Tesla, apresentou nesta quarta-feira uma novidade para resolver as limitações de carga e alcance dos veículos elétricos. Baseada em fosfato de ferro e lítio, a bateria recebeu o nome de Shenzhen, que remete a movimento divino. Segundo a empresa, em apenas 10 minutos de carga, a bateria oferece até 400 quilômetros de autonomia para o carro elétrico. Em outras palavras, isso significa longos trajetos e paradas mais curtas na tomada, graças à tecnologia de carregamento super rápido, inédito para baterias do tipo LFP. Isso de acordo com a empresa Ketel. Esse tipo de química já é usada amplamente pelos carros elétricos na Tesla desde 2021. Ela ajuda na fabricação de baterias mais baratas, embora tenha uma densidade de energia menor que outras químicas. É esperado que a produção em massa da nova bateria esteja em andamento até o final de 2023, com entrega para empresas começando já no ano que vem. A Ketel domina atualmente o mercado global de baterias para veículos elétricos, com uma participação de 35% no primeiro trimestre de 2023, conforme dados do setor. O crescimento da empresa nos últimos anos foi impulsionado justamente pela proliferação de carros elétricos na China. Uma das principais concorrentes da empresa é a BYD, outra gigante chinesa que, além de veículos elétricos, também fabrica as próprias baterias. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí